Olá meu amigo, minha amiga praticante de beat tênis. Hoje eu tô aqui para ajudar vocês e ensinar como vocês vão fazer um elástico que vai diminuir muito as suas lesões. Quem já joga beat tênis aí sabe que principalmente ombro e cotovelo, aquela epicondilite lateral, o cotovelo de tenista, aquela dorzinha que dá aqui do lado, como isso atrapalha realmente o atleta a jogar, a você praticar o seu esporte que você tanto gosta. E é basicamente bem simples, você vai precisar de dois tire ups, acho que dá para ver bem aqui, dois lacres, parece aquele lacre de mala, um estilete ou uma tesoura para você cortar e um elástico, que eu comprei em uma loja dessas, qualquer loja de material de casa hospitalar, você não vai pagar R$10,00 não sai um elástico deles. Basicamente é o seguinte pessoal, você vai pegar, esse aqui eu comprei um metro e meio, tá bom? Então é um metro e meio de elástico, você vai fazer primeiro o que? Uma braçadeira aqui, por exemplo, vai fazer um pegador, tá vendo que aqui cabe bem a minha mão, ou seja, peguei, eu vou apoiar aqui, peguei, fiz o primeiro lado, passei o lacre, vou chegar até mais perto aqui, passei o lacre, olha aqui, e prendi com o lacre aqui para que ele não saia, ok? Para não sair, então você pode passar aqui um, se quiser pode passar dois, três, quanto mais você conseguir passar aqui, melhor, mas o importante é que você não perca essa pegada aqui, e você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Bom, eu gosto de fazer as coisas todas bonitinhas, o mesmo tamanho, então vamos tentar buscar aqui realmente o tamanho bem parecido, bem próximo um com o outro, tá? Aqui ó, dá a mesma coisa, beleza, você vai pegar o segundo lado, é importante não colocar muito na pontinha aqui para evitar com que o lacre não saia, tá bom? Então você vai puxar aqui a mesma coisa, pode usar a boca, pode usar o que for aqui ó, prendi aqui do outro lado, tá bom? Eu gosto de prender bem, tem gente que prefere usar mais de um lacre, não tem problema, vou pegar o estilete aqui só para dar aquela cortadinha aqui no lacre, ficar bonitinho, tá bom? Ficou aqui bonitinho do lado, deixei bonitinho do outro lado, tá bom? Já não uso mais o estilete, e agora você tem o que? Um elástico com os dois pegadores. Pessoal, se você jogar esse elástico no chão, pisar em cima, você pode fazer o que? Flexão de punho que vai fortalecer o seu antebraço, pode fazer o que? Extensão de punho que também vai fortalecer o seu antebraço e vai ajudar muito na questão das dores do tênis elbow, do cotovelo do tenista. E você vai conseguir ter sempre o que? Com esses dois elásticos, imagina, chegou na hora do seu jogo, do seu play, passa em volta da rede, do poste da rede que tá ali, imagina que o poste aqui é o meu braço, passei aqui em volta e um lado você vai passar por outro e ele vai ficar preso. Com isso, com o seu negócio preso, você vai conseguir fazer o que? Rotação externa, rotação interna, extensão e flexão do ombro, ou seja, você vai conseguir com um elástico, gastando super pouco, você vai conseguir fazer uma série de exercícios que vão não só melhorar suas lesões, mas como vão te ajudar a prevenir e cada vez mais você ter uma durabilidade na sua carreira, seja profissional amador, cada vez maior. Faça isso, quem for, tenho certeza que coloque isso aqui dentro da sua mochila e toda vez antes de jogar, faz ali três séries de 12 de rotação externa, três séries de rodo, de 12 de rotação externa, interna, flexão e extensão do punho e vai se divertir e vai brincar e não vai se machucar, beleza? Pensa nisso!